Se fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou agita Focada e capacita, densa capote na santa Mas não sou pro mais, mas agora o tu é tu Pisa lá no corpo do pai, despedida e na minha cama Joga essa aguenta na minha direção piranha Sabe que é só despedida e na minha cama Joga essa aguenta, mas agora o tu é tu Pisa lá no corpo do pai, despedida e na minha cama Se fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou agita Focada e capacita, densa capote na santa Se fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou agita Mas não sou pro mais, mas agora o tu é tu Pisa lá no corpo do pai, despedida e na minha cama Joga essa aguenta na minha direção piranha Sabe que é só despedida e na minha cama Joga essa aguenta, mas agora o tu é tu Pisa lá no corpo do pai, despedida e na minha cama Pisa lá no corpo do pai, despedida e na minha cama Joga essa aguenta, mas agora o tu é tu Pisa lá no corpo do pai, despedida e na minha cama